olá pessoal boa tarde hoje venho mais com mais um vídeo pra vocês e eu queria mostrar pra vocês o tempo como está aqui nublado já faz dias que está sempre chovendo a gente tem que procurar um momento que tenha estiado para fazer alguma coisa né a gente gosta de fazer os nossos trabalhos está registrando alguma coisa você está aqui no recanto sertanejo e está aqui no meu pomar meu pequeno pomar que eu estou construindo há algum tempo e eu queria mostrar algo pra vocês aqui hoje né uma plantinha que meu esposo eu ganhei uma mudinha né troquei uma mudinha com a colega aí ela pegou trouxe pra mim numa caixinha de leite né e aí eu aproveitei deixei encostadinho no cantinho ele achou a folha parecendo com a do cajueiro né o cajueiro manga não sei aí um dia eu saí quando eu cheguei aqui procurei a planta falei cadê a planta que estava ali não sei não sei aí ele falou que planta o pé de caju ou é de manga não sei foi café não sei eu falei não é um pé de planta muito especial que eu ganhei que há muito tempo que iria ter né eu não sei se a folha dele parece com a manga ou com caju eu acho que é caju né a folha como é grande parece café também aqui é manga deixa eu ver aparece com caju deixa eu ver aqui a folha do caju eu acho que é bem parecida né a folha dele aí ó bem graúda né e aqui está a folha do cajueiro e aqui está a folha do cajueiro então ele achou que seria uma muda de caju tá aí vamos voltar lá para eu mostrar para vocês a plantinha que ele achou que era um cajueiro e aí trouxe e plantou cada estante de minha casa e aí tá as folhas né bem parecida ele achou parecida né eu achei diferente um pouco aqui está as folhas então essa planta não é o cajueiro essa planta não sei se você conhece você conhece essa planta linda ela me deu um cacho de flor essa semana ainda falta acabar de abrir que eu não sei se vocês já repararam o detalhe dela ela aqui tá começando né e cá no início do cacho cá no início ela aqui ainda não está aqui ó ela ainda não está aberta tá vendo o botãozinho no meio ela vai estar que está ventando totalmente aberta quando ela estiver assim olha que linda essa planta é a flor dessa planta olha para isso é perfeita é uma flor sobre a outra então eu tô mostrando aqui para vocês a flor de São Miguel eu não sei ainda o nome científico dela que ela é nova para mim né era uma planta que eu via mas não tinha achava muito linda mas consegui e eu achei um detalhe perfeito não sei se todos já viram que ela tem essa outra flor sobre a sobre a outra tá vendo dá para isso que beleza a da frente dá só o botãozinho tá vendo ela vai abrir essa outra aqui ó é linda né e tem isso tudo aqui então já tô registrando aqui para vocês porque como tá aqui chovendo direto eu não sei se vai dar para fazer quando tiver totalmente aberta e eu percebi que as abelhas já estavam aqui olha já tá caindo né a parte que fica em cima as abelhas vai mexendo nessa parte aí polinizando mexendo nela aí e acaba caindo então essa linda aí é a flor de São Miguel e diz que tem ela em branca e eu quem sabe um dia consigo também da branca mas é uma planta muito linda que tem esse detalhe né detalhe que eu não sei que as pessoas que tem já observou que ela vem com esses miudinho e aí depois vem o botãozinho no meio ó tá vendo a flor ó pra isso e depois ela vai crescendo vai crescendo